Olá pessoal! E aí, vamos aprender hoje a fazer esse delicioso sanduíche? É isso mesmo! Esse sanduíche é um típico sanduíche americano. Então nós vamos precisar de três fatias de pão americano e eu vou passar maionese em cada fatia de pão. Lembrando que essa quantidade aqui é para um lanche, um único sanduíche. Agora eu vou colocar fatias de queijo, uma fatia em cada pão e colocar presunto em apenas duas fatias, por causa da montagem. Agora montando dessa forma, um por cima do outro pão. E o segredo desse lanche é prensar bem. A gente aperta bem com as mãos e para empanar, nós vamos fazer dois ovos batidos. Se for fazer apenas um lanche, passa com apenas um ovo. Eu fiz maior quantidade. Coloquei sal, o leite e noz-mostada e vamos bater bem. Agora aqui na frigideira, vamos colocar uma colher de margarina ou manteiga, né? Deixar aquecer um pouquinho e passar o pão, o nosso sanduíche, pelo ovo batido e levar direto à frigideira para fritar e dourar. A gente deixa dourar bem douradinho de um lado e vira o lanche para dourar do outro lado. E olha como ficou gostoso e bonito o nosso lanche. Vamos experimentar então? E não se esqueçam pessoal, deixem já seu like aqui no nosso vídeo e compartilhem com seus amigos e se inscrevam no nosso canal. Olha que maravilha de lanche! Fácil e prático! Hum... Vamos lá experimentar? Então pessoal, até o próximo vídeo!